Eu quero esse assassino da bandeira 2. Esse homem que vem desmoralizando a nossa polícia, fora das ruas pra sempre. Isso vai ser apenas o começo. Nós vamos limpar essa cidade. Não, não, não. Nós vamos limpar essa cidade. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?